Eu fiz questão de trazer esse humorista no Roda Solta, porque o Diguinho é fã dele. O Diguinho ama o trabalho desse cara. Já se um cara, qualquer um que vem na rua, fala, nossa, que nem no programa. Não, vai no Roda Solta. Vamos lá. É o Roda Solta! Pessoal, está no ar mais um Roda Solta, o programa jornalístico mais assistido do mundo. Hoje abrimos a nossa roda para um artista do povo, um homem que arranca sorrisos que ele mesmo não tem. Estão comigo para entrevistar o humorista Alegria, o doutor Elvis Porteiro, o doutor Diguinho, o doutor Confuso Sobrinho. Na bancada, na esquerda, temos o doutor Madriguinha, o doutor Boça e o doutor Tom de Moletom. E ao meu lado, o doutor Dilera. Alegria, obrigado por ter vindo. Você está bem animado de estar aqui, Alegria? Estou. Está feliz. Primeiramente, a palavra Offit King. Eu estou emocionado, Danilo. Já chorei ali atrás. Não é para chorar. Aquilo que eu falo das minhas loucuras, todo mundo tenta. Você vence. Gente, Deus é lindo, Deus é tremendo. Eu estava em São Paulo, Offit King, meu amor, contra essa belizura. cheguei nele na humildade, ele levantou, com aquela princesa, a esposa dele virou, me deu atenção. Então, aplauso, o cara lançava de palma para o Danilo. Tira a mão do bolso. Tira a mão do bolso. Você é louco, hein? Obrigado, Alegria. Obrigado. Meu amor. Você é louco, Danilo. Sou perturbado. Você é louco, você é louco. Sou perturbado. Porque você tem que Danilo. Todo mundo tenta, esse homem arrebenta. Eu... Você é louco e é fulboca. Danilo, não é alface, mas também não é tomate e não é pimentão. Vem aqui, seu cavalo. Vem cá. O Hulk Bagrande, vem cá. Vem aqui, seu maluco. Vem louco. Tira o chicrete do pé. Ah, esse é trabalhador. Tira o chicrete do pé, seu cavalo. Como vai você? Tudo bem? Tudo bom, velho. Em nome meu e do Hulk, estou te dando um troféuzinho. Você é o melhor apresentador. Olha só, ele me deram um troféu. Olha só que bacana. E é corrente que eu te encontrei em São Paulo. Olha, e uma corrente. Lembra o que você falou? Você falou, vou te dar corrente. Eu falei, dá no meu programa que eu vou te chamar para ir. Tá bom, meu amor. Lembra disso? Obrigado. Todo mundo tem, tá? Olha o seu batom. Fico só com o batom do alegria aqui. E você arrebenta, Danilo. E eu te amo, meu amor. Tá aqui. Obrigado. Olha o que Deus faz. Obrigado. Deus é tremendo. Deus abre porta, todo mundo tem porta. Quem imaginava encontrar aquele homem lindo? Uma hora da manhã. O que é que é que o Hulk Magrelo já está com o microfone na mão? Dá o fora, Hulk. Eu vou entrevistar o Alegria. Tchau. Vai embora daqui. Vamos começar a entrevista agora. Eu estou vendo que o... O Boça, você acaba de acompanhar... É um grande humorista do Brasil, O Alegria. Meu amor. Que amor, cara. Eu vou te contar. Uma vez eu estava na padaria de madrugada, o Alegria chegou, e falou, Danilo, sou o seu fã, vou te dar minha corrente. Eu falei, vai no meu programa e me dá pessoalmente que eu vou te chamar pra ir lá. E hoje ele me trouxe a corrente. Olha só. E ele fala muito sobre Deus, né? E me questionou aqui, fiquei com esse questionamento aqui na cabeça. Ele falou que Deus é lindo e tremendo. Ele é tremendo, meu amor. Seria Deus Michael J. Fox? É um Deus que fez os céus e a terra. Os céus e as terras. Eu vou ser que lindo. Aqui está a confirmação em que eu encontrei o Danilo. Na noite. Olha que lindo. Você tem todo o dossiê. Olha, tem nudes aqui, meu. Ele está me seguindo. Não, essa aqui não dá pra mostrar. Vamos lá. Elvis, o Alegria merece uma música. O Alegria. O Danilo, aqui é onde? O Danilo, aqui é onde? Oh, I hope you and I love you I hope to be O Lachar I sou Oh, Jesus Que lindo. Que lindo. Vai, gente. Aplode aí. Danilo, vem aqui, Danilo. Vem aqui. Boa. Vamos continuar a entrevista. Porque agora não teve uma pergunta. Danilo, é pra alegria a entrevista. Que puta ideia você teve, né? Vem cá. Alegria merece. Que ideia. Alegria merece ser entrevistado aqui. Obrigado, meu amor. Se você merece. Eu te amo, Danilo. E o Confuso, com certeza, tem uma pergunta. Ai, será que essa desgraça vem da Transivena ou vem do túmulo do faraó? Eu quero saber, eu quero saber, meu amor, o que você tá me imitando? É loucão? A grife é minha, de que você tá. Cala a boca, Tá me imitando mesmo? Ah, vai orar. Vai orar. Pala, moça, você tem pergunta? Sim, sim. Eu vendo o Alegria, e que no início ele estava até um pouco fechado, será que esse nome Alegria não é um pouco presunçoso se chamar Alegria sendo você um humorista? É a mesma coisa um pedreiro se chamar Paulo Construtor de Casas, sabe? Não é um pouco presunçoso? Pelaça aí, rosto lindo, belíssimo. Muito obrigado, o senhor também é um nome lindo. Lá atrás, foi o que o Danilo ama. Celso Portioli colocou o tempo de Alegria que eu fazia. Entendi. Abraço, Celso, todos os elencos e Deus é tremendo. Vamos continuar, Danilo? Muito bem, vamos continuar. E o Madruguinha tem uma pergunta. Alegria, Alegria, você é minha alegria. Obrigado, meu amor. Você tem orgulho da sua cor? Gosto, sou apaixonado. E sou sapatão, hein? Gosto de mulher que nem lasanha. Gosto de mulher que nem lasanha. Eu não gosto de negro, eu gosto das negra, hein? Ai, que delícia. É, é amor de gente. Ô, 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 você... Você tem pergunta? Ai, que lindo, pô. Tá bom, Alegria. É, ô, lindo. É. Como que você perdeu os dentes? Isso é bem rápido porque o programa tem horário. É. Eu fazia o avião do Tom, Tom Cavalcante, aí quando eu catava cocô no Santos na casa dele, aí ele me levou no Tom, eu estourei de aeromoça. O Brasil deve ter assistido, eu e o Chaolin aquele elenco. Aí, eu quero meus dentes. Fazer, tô boba. Embaçou. Foi isso daí que eu perdi os dentes. Linda, perfeito. Parabéns. Parabéns. Tem pergunta? Hoje eu não tenho nada pra perguntar. Perguntar pra uma desgraça dessa me dá arrepio. Arrepio direto pro céu. Eu tô vendo que você tem problema com a alegria. Qual que é o seu problema com a alegria? Ah, isso... Eu sou mais lindo do que ele, né, Danilo? É inveja a alegria? Ah, vai orar. Vai fazer oração. É inveja? Pode ser, né, mas eu amo o olho do mesmo jeito. Oi, e você, Tom de Moletom? Eu tenho uma pergunta. Alegria, você já ficou triste alguma vez? Nunca. Não. Deus saia na minha vida. Beija ali em venida motinga 1515. Alegria é a autoestima da vida, né? Amém. Rodrigo Salgado que leva Marquito, leva todo mundo, Davi Goleiro, pronto, expressão de amor. Falou. 600 cachorro e 300 gatos que mandou um beijo. Obrigado. Davi Goleiro ali, né? Ô, alegria, você tem trabalhado muito? Eu tô na band agora. Tá fazendo o que na band? Bandidade. Mentira. Na bandidade. Você que é lindo, eu quero... É, muito bem. Muito bem. É. Alegria, eu tô vendo que você tem um bastão, você tem uma sacola, o que que tem aí? Na verdade, eu tô com uma pequena cartinha aqui, que na verdade, eu sou simples. Por isso que Deus tá na minha vida. Eu sou simples. Minha água tá cortada, eu tomei na prova, mas mesmo assim, meu coração tá alegre que eu tô no seu programa. Quer que você lê essa cartinha pra mim? Qual é? Que é meus patrocinadores. Se eu ler tudo, não tem problema. Quer que lê em voz alta? Eu quero lá em voz alta, meu amor. Por isso que eu te amo. Mas é muita coisa, ó. Não, nem o que dá aí. O que dá? Agradecimentos às pessoas que cuidam de mim. Agradeço a Deus e a minha família por nunca desistir de mim. Eu te amo. Alegria agradece a RedeTV por ter me liberado pra mim vir no SBT no maior programa da história brasileira. Isso é lindo. Obrigado. Ao programa Geraldo Povo, organizado pelo apresentador Geraldo Luiz e Marlene Matos. Você tá na RedeTV com o Geraldo? Eu tenho aquele cavalo ali, que eu amo. com ele. Você tá com o Geraldo Luiz? Eu tenho o Hulk lá. Que legal. Aí ele pagou minhas continhas. Geraldo Luiz é gente boa. Vixe, eu mando de uma maneira que ele virou. Eu vou estar no programa Estrelão. Te amo. Obrigado, Geraldo Luiz. Balança. E quer que você vai lá, Vamos lá. Ô Danilo. Lindo. Obrigado. Você conseguiu jantar no dia que você encontrou ele? Olha, não. Tom, você tem uma rima? Tem uma rima agora. Porra, Tom. Você tá brincando comigo, irmão? Aí. Eu rimo muito todo dia porque você é a alegria. Obrigada, meu amor. Que lindo, que lindo. Danilo, que mandou também prefeitão de Osasco, Rogério Luiz, que te ama e é seu fã. Ele falou isso. Que bacana. Ele falou isso. Te ama. Ele falou que me ama. Putz, que legal. E abraça todos lá. Que coisa gostosa tá sendo a alegria aqui. Lindo. Lindo, meu amor. Do diário de Osasco, te ama também. Alegria, o seu vinho, o que é esse bastão ali que você carrega? O que é isso? Esse bastão aqui? Você é a parte de Santos? Não. O que é? Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Que isso? Ó, Edinho. E você falando que não tá demais, Edinho. Boca do caramba. E você, Edinho. E você, Edinho, falando que não foi uma boa ideia trazida. Isso é entretenimento, meu. Isso sim é entretenimento, meu. Que fuga, o que mais tá aí nessa sacola? Oh, como que eu te amo? É porque, veja bem, o que que tem nessa sacola? Não é eu, é o povo. Que te ama. Por que que você precisou trazer essa sacola aqui? Você autografar essa camisa pra mim, meu amor? Ah, você trouxe essa camisa. Você autografar lá de Osasco? Alegria. Os caras te amam. É a camisa da lanchonete novo estilo. Te amo. E aí você quer que a autografe... Os empresários choram. Mas, ó, vou te falar uma coisa. É uma lanchonete de Osasco. Preto. É mais fácil de guinho autografar, tá? Pode ser, pode ser. Você já foi lá de guinho na lanchonete? O que pode comer de graça, de guinho. Eu já comi pastel nessa lanchona. Ah, que lindo, obrigado. Eu vou virar garçom, ó. Alegria, tem mais coisa na sacola? Tem, meu amor. de Campinas, Patrícia, atriz e apresentadora. E esse é o fã. Tabum da Serra, Ronaldo Dias. Vai fazer meus dentes. Quis irmão que tem útil e o fraco que eu ganho em lente. Tá bom. Você é honesto, Alegria. Você veio aqui pra fazer permuta, seu desgraçado. Ô, Alegria, uma pergunta, meu. Pode falar, meu amor. Você nunca pensou nos seus shows, nas suas apresentações, criar um antagonista que seria o Tristeza, por exemplo? Não, Alegria. Vou estar em Mauá na piscina da minha mãe que está doente. Meu irmão montou a piscina, caiu de Mauá pra ajudar. Ele tem que dar um dinheirinho pra ajudar o negrinho, né? Eu agradeço, Danilo, por você ter me chamado. Realmente, ele veio aqui só pra fazer permuta mesmo. Não, permuta, eu amo ele. Legal, que puta ideia. Ô, Madruguinha, você tem pergunta? Alegria? Eu sou seu fã. Ei, Alegria. Fala, meu amor. Você tem prazer no que você faz, meu querido? Tem, meu amor. Eu tenho. Que pergunta boa. Tenho prazer no que eu falo. Teve um tempo pra pensar e mandou essa bosta de pergunta. Você já parou pra pensar. Ele parou. Você, você não... Você é meu, você cala a boca. Você cala a boca, né? Vai almoçar pra ver se você fica de pé, desgraçado. Você cala a boca, seu fuboca. Madruguinha, quantos cigarros você fumou só antes de entrar aqui? A meia dúzia, pelo menos aqui, antes de entrar, viu? Eu não respondo por ele. Meia dúzia, eu digo maço, né? Filtro amarelo. E é da sua conta? E o corote também, né, meu? E é da sua conta? Filtro amarelo ainda, velho safado. O Elvis tem pergunta? Claro, Alegria. Eu vou cantar pra você agora. Olha aquela do Elvis, que eu era apaixonado. Aquela que ele... Você nem sabe a música, Alegria. Filme. É que eu não entendo inglês. Você veio aqui só pra divulgar seu dentista, essa porra aí. Não sabe nem a música do Elvis, caralho. Puta que pára, eu falo o nome da música. Ele fez bariátrica. Só um segundo. Você, bicho, quer ser solidário com os outros? É igual outro dia, uma mulher... Ai, filho, compra uma comprinha. A mulher só comprou da Lone, de 70 reais. Deu 700 reais a conta da mulher. Você quer ser bonzinho? Olha essa merda. É o Alegria. É o Alegria. O Elvis tem a música pra Alegria. Vai, amor. É o ao embaldo, É isso aí, é isso aí, é isso aí. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Obrigado, olha, olha, é isso aí. Um humor bom, um humor bacana, um humor de qualidade. Isso é, vem cá, deixa eu te cumprimentar, isso é um humor de qualidade, um humor bacana, um humor que não ofende ninguém. Obrigado, Míndio. Um humor de verdade, aprenda com ele. Aprenda com ele a fazer comédia. Que humor, tá falando lá, meu. Obrigado, Daniel. Espera, olha só, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha, você não prestou atenção nisso? Eu vou fazer a tua pergunta pra ele, ele quer saber se tu tem Tinder? Ele perguntou, ele perguntou se tu tem Tinder. Eu não entendi, meu lindo. Tu é um moreninho com boca. Você quer saber se ele tem Tinder? É, ele quer saber se ele ficou aqui, meio sem graça de perguntar e pediu pra ele falar. A pergunta é sua, né, Nenão? Não, 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 não. Você quer que faça? O Lá, os gorós e a papel da linha, né? Tá certo. Ele perguntou se tu tem Tinder. Claro! Você quer bater em Tinder? Bate em mim agora. Respeito o bolso. Claro que eu tive Tinder, Hong Kong, New York. Eu não lhe perguntei nada, seu otário. Eu não lhe perguntei nada, seu otário. Eu não lhe perguntei nada, seu otário. Não sonho pra Hong Kong, é tudo que é o país. Gostei pra falar com ele lá, né, comigo não solta. Ah, eu não respondia, perguntei pra dar porquê. Tom, você tá acompanhando aqui uma entrevista histórica no Roda Solta, não é? Obrigado, amor. Com um dos maiores artistas do Brasil. Qual é a análise que você faz nesse momento, Tom? Olha o Pronto Gordo. Análise. Muito bom esse programa, mano. Só risada. Boa. Alegria, né? Você tá lá com o Geraldo Luiz. Então, ser com o cidadão dele. Por Deus, que eu te encontro lá fora com o Otávio Mesquita, velho. Você até agora não fez uma pergunta pra alegria. Eu não tenho pergunta nenhuma, meu amor. Você parece que ele é racista, pô. Você tá com depressão? Não tô com depressão. Você quer ir pra mim, ó. Não tenho depressão. Não tenho depressão. Não jogue isso pra mim. Não fala nada pra mim, filho. A pergunta é a seguinte, que hora que você vai embora? Daqui a pouco. Ó, Dadeiro, tem uma mulher bonita ali, cadê, meu amor? A mulher, a mãe do Eduardo Costa, teve com a gente. Manda um beijo pra ela. Como que chama a mãe do Eduardo Costa? Cadê a foto? Tá aí, meu amor? Teve com nós. Líria Gonçalves, a dona do Miróxica. Bom estar lá à noite, eu sou a fã. Você é Eduardo, o nome de... Líria Gonçalves é filha do Nelson Gonçalves. Isso, meu amor. E como assim mãe do Eduardo Costa? Se for mãe do Eduardo Costa. Nós tivemos em Santos num negócio. Nossa, essa aqui, ó. A plástica ficou igual a gente. Olha que lindinha, Danilo. Olha aqui, ó. Olha, ele trouxe as fotos. É, ele trouxe as fotos. Olha aqui, mandou um beijo. Virei hoje. Olha aí, que legal. Essa é a mãe do Eduardo Costa. É, ele lindinha, é sua fã. E você tá visitando a mãe dos artistas. Não, eu tive num Conquitel em Santos e ela te ama quando eu falei que eu vim aqui. Mas eu também amo ela, amo o Eduardo Costa. Nossa, Costa, é. Sim. E beijos a todos. Alegria, quem que você se inspirou pro seu visual? Que eu vejo que você é elegante. Porque, na verdade, quando eu cuidava de carro, eu sou humilde. O Geraldo foi na minha casa. Só que ele me deu 500 miojos. Aí eu estourei, o faro foi na minha casa, me ajudou. Eu ganhei tudo. Eu não sonhava com o seu programa. Mas eu já entrei emocionado. Você nunca iria. É que ele tava bêbado, provavelmente, no dia. Ô, Alegria, é... Não, a característica dele foi tão linda. A Chavecana, uma amiga na padaria, se atrapalhou. Ele falou, não, você vai no programa. Não, é lindo. Ele levantou minha oração. Ô, Alegria, como que você define o Alegria pro Brasil? Quem é o Alegria? Ô, Alegria, uma pessoa que sofreu lá atrás e Deus entrou no negócio, eu tive vitória e sou o que eu sou. Sofreu lá atrás e Deus entrou, meu? Não! Que Deus é esse? Tremendo. Eu não quero esse Deus, não. Eu falei que você é um Maurinho Fuboca, é Fuboca mesmo. Calma aí, calma aí. O que que é Fuboca? Eu queria saber, meu inglês. Eu falo, mas não sei. Ai, que lindo! Meu Deus. Tom, sua camisa tá muito bonita. Eu adorei sua camisa, eu quero saber onde eu consigo uma igual. Ah, foi o Elvis que me deu de presente. O Elvis que deu essa camisa? É. Elvis, você deu essa camisa pro Tom? Eu dei de presente pro Tom. Mas por que você deu de presente pro Tom? Ah, eles estão se amando, né? Simplicidade, né? Então, ele... Eu quero uma camisa igual. Eu vou trazer, no próximo eu trago. Sério? Sério. Eu gostei dessa camisa. Essa camisa tem o meu estilo. É japonês, né? Meio... É, adorei a camisa. Bonita, bonita. Aliás, desculpa lavar roupa suja na sua presença, alegria. Você é lindo. Eu vou ter que falar sobre isso. Eu encontrei o Tom de moletom esses dias e o Tom me fez a revelação que eu fiquei muito triste. Sabe, Bossa, eu fui, eu encontrei o Tom no shopping e ele me disse que no dia do aniversário dele, o Diguinho mandou ele tomar no cu. Que medo! Mandei. É gordo, não é porco? Mandei. Poxa, meu. Que desagradável, hein, Diguinho? Como é que foi isso? Mandou um áudio. Se você der comigo, você se arruma na hora. Tá? Aí, ó. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Você tem o áudio, você tem o áudio aí? Porque o Diguinho nega, ele disse que nunca falou isso. Não, tem um áudio aqui. Vem aqui, vem aqui do meu lado. Coloquei ele, meu. Que amizade de toque que é essa, meu? Vem aqui do meu lado. Vem aqui do meu lado. Vai de pau-nariz, meu? Você fala que não mandou o... Vem aqui. Você não vai fazer isso não, viu, rapaz? Põe aí, porque ele fala que isso não aconteceu. Peraí. Seu baleia! Que baleia? Tá louco, velho? É baleio mesmo. Baleio? Você não chegou, rapaz? Aí, põe aqui no meu microfone. Era o seu aniversário. Peraí. E você falou com a nossa produção. Foi. Você falou com a produção. Queria um parabéns do Diguinho. Peraí. E aí veio o áudio do Diguinho. Veio. Pô, cara, parabéns aí pra você, velho. Faz o seguinte, corta um bolo. Peraí, vamos do início aqui, ó. Ó, era aniversário dele. O Tom falou pra produção do The Noite. Quero um parabéns do Diguinho. E aí veio esse áudio. E ele tomou? Ele tomou, Janinho? Ele tomou porco. Ô, cara, parabéns aí pra você, velho. Faz o seguinte, corta um bolo. Manda pra gente aqui que a gente tá cortando um bolo aqui. O pessoal tá tomando uma comemorando o seu aniversário, velho. Parabéns aí. 34 anos não é pra qualquer um, né, velho. Parabéns aí. Muita saúde aí, velho. Fia da puta. Fia da puta. Aí xinguei ele depois. Olha, é alguém da produção imitando, me imitando porcamente. Você mandou, você falou que ele é filha da puta no aniversário dele. Isso aí não sou eu. Mas realmente... E aí tomou, Danilo? Só um segundo. Ô, Danilo, você tem nada de... Calma a boca, velho. Só um segundo. Obrigado. Eu realmente mandei ele tomar no cu porque ele me mandou um áudio falando, você me dá um iPhone 15. Eu falei, vá tomar no teu cu. Aí eu falei. Mas isso aí não sou eu. É você. Não sou eu. Isso aí é alguém imitando. Se você mandar eu... Se é o Daniel Pinheiro, roteirista. É você. Se você mandar eu, meu querido, você se lasca na hora. Seu porra. Confuso. Tô vendo que você tá dormindo. Você tá com sono. O Confuso me confidenciou aqui que ele acha que o Alegria tá querendo pegar o lugar dele aqui. Tá? E por isso que ele tá com raiva da Alegria. É isso? Ah, não. Vou pensar... Você é muito fofoqueiro, viu, Danilo? Você é muito fofoqueiro. Foi bom você ter falado. Alegria, você é humorista. Como você se classifica? Não, na verdade, eu sou cachorro morto, né? Mas só que eu sou humilde. É por isso que Deus trouxe o Aquilo em você. Eu queria encerrar, você me autorgasse, sentido cronológico. Eu cantei no Silvio Santos de cueca. Ele passou a mão nas minhas pernas. Eu tô aqui com o pendrive. Eu quero encerrar com o meu inglês pra você, Danilo. Vamos encerrar com o seu inglês. Ai, que lindo! Não, peraí, peraí. É que você trouxe a música num pendrive. É. Só que aqui não tem aparelho de pôr pendrive. Faz a boca pura, meu. Faz a boca pura, né? Não tem como nós pôr pendrive. Tá bom, eu te amo, eu te amo. Não precisa, você já alegrou o Brasil, vai embora. A musiquinha é assim. Fica aqui no palco virado pro outro lado. O Elvis pode dar uma ajuda sua. Vai estalando os dedos. Vai lá, Elvis. Vamos lá. Vem aqui, eu vou cantar. Porque eu cantei no Silvio. Parabéns, Silvio. Eu quero muitos anos de vida pro Silvio Santos, que me deu mil real. Vamos lá. Canta lá, homens, velho. Vamos lá. Meu cachorro é muito quente. Ele se chama Lau Lau. Forte, brabo e inteligente. É um cão especial. Adora uma cachorrada. Rala, cheira e coisa e tal. Depois sai feliz da vida. Latindo. Lau Lau. Lau Lau. Esse é o Roda Solta de hoje. Muito obrigado a todos pela audiência. Voltamos a ver com mais um Roda Solta. Um abraço a todos. Ah, é que horror. Obrigado. Obrigado. Obrigado.